Queridos, graças e paz, neste momento eu estou aqui na cidade de Goiânia, aguardando o carro que vai vir nos buscar para levar até Guaraíta e sentado aqui esperando, aguardando, o Espírito Santo de Deus falou comigo tremendamente. O mês de dezembro se inicia hoje e para muitos parece ser o fim, porque você olha para os seus projetos que você projetou no começo do ano e vê que alguns sonhos, alguns projetos foram frustrados, algumas coisas não saíram da forma que você planejou. Aí o desespero toma conta do teu coração e você começa a se lamentar diante de Deus. Eu passei aqui para lhe dizer que mediante a tua fé, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, aleluia, o poder de Deus, a mão do Todo-Poderoso é capaz de realizar tudo no mês de dezembro. Será mediante a tua fé, o tamanho da tua fé, aleluia, conforme o querer e a vontade do nosso Deus. Então, não precisa se desesperar, dezembro não é o fim, dezembro não é o final, diz o Espírito Santo de Deus para a tua vida ou glória, é só o começo, é só o começo de uma nova história, só depende de você, exercite a tua fé, coloque a tua fé em ação, aleluia, e verás que dezembro não é o fim, é o começo de uma nova história na tua vida, aleluia. Fique com esta palavra no teu coração, se você recebe, confirme como a minha ir, ou glória. E se você quer contribuir, para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus, clique aqui embaixo em compartilhar. Compartilhe com seus amigos esta mensagem, marque eles, porque eles também precisam ouvir esta palavra da parte do Senhor, direto do coração de Deus. Amém? E lembre-se, grava uma tábua no teu coração, dezembro não é o fim, dezembro não é o final, é somente um começo, um novo começo, para Deus escrever uma nova história na tua vida, mediante o tamanho da tua fé, conforme o querer e a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe.